Lula está cada vez mais perto de ser ministro do governo Dilma. As especulações indicam Casa Civil ou Secretaria de Governo, mas ainda não há confirmação oficial. O envio à Curitiba do processo contra Lula envolvendo o Triplex no Guarujá intensificou as especulações de que o ex-presidente assumirá um cargo de ministro no governo Dilma. De um lado, existe o temor de que, nas mãos de Sérgio Moro, a prisão preventiva do ex-presidente seja decretada. O PT intensificou a pressão para que Lula vire ministro e, assim, só possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Há interlocutores, o petista repete que isso passaria uma imagem negativa, por isso ainda reluta. Mas alguns setores do governo e do PT acreditam que a resistência de Lula possa ser vencida, porque os pontos positivos são maiores. O ex-presidente daria um salto de qualidade na relação política do governo com o Congresso e poderia recuperar boa parte do apoio perdido, inclusive para barrar o impeachment. Hoje, Lula recebeu deputados federais em seu instituto e só saiu no início da noite. Temos que dar um abraço nele e fazer um convite para ele ir para Brasília esta semana. Temos que dar um abraço nele e fazer um abraço.